Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo! Se já é de casa, bora para mais um vídeo! O nosso vídeo de hoje é... Comprinhas! Voltamos com mais um vídeo de comprinhas. Você já está se perguntando, nossa, esse canal está cheio de vlog de comprinhas? É porque esse mês eu recebi o meu salário do YouTube de dezembro E foi uma benção, graças a Deus! Você assistiu muitos vlogs em dezembro E nós recebemos... O salário! O salário do nosso trabalho, né? Que é gravar, editar, postar E o YouTube nos abençoa, né? Através das suas visualizações Para poder fazer mais vídeos legais Mais vídeos legais! Então, esse vídeo aqui é para a glória de Deus E porque você tenha nos assistido E a gente conseguiu comprar várias coisas que estávamos precisando Primeiro que a gente comprou foi a pretinha Compramos essa cachorra Muda, muda, papo! Vou assistir para lavar! Bora, beleza! Muda, muda, papo! Eu quero fazer vídeo aqui em casa É uma benção Então vamos lá As primeiras comprinhas foram na loja Bambam Calçados Olha só, Bambam Calçados E elas foram, assim, umas compras, assim, muito especiais A Belinha estava precisando de calçado A gente está indo para a igreja, né? Eu já falei para você E é um pouquinho longe, né? E é um pouquinho longe Então a gente está andando para a igreja E a Belinha estava só com essa chinela Eu vou lhe mostrar a chinela Que ela estava indo para a igreja Olha só essa chinela A gente comprou ano passado Acho que foi ano retrasado Foi ano que eu não preso Foi a Ana Cristina, não foi? Foi ano re... A gente... Essa sandália A minha avó deu para a Bela No ano 2019 Então ela usou o ano inteiro Era bem bonitinha Ainda está muito bonitinha Porque ela é uma sandália de muita qualidade, né? Mas como ela usou muito, ó Estava assim, ó E estava apertada, né, Bel? Estava Ela é o número 31 O Pera Bel cresceu, né? Tipo, mais de um ano E ela usou até domingo passado Ela, mamãe, está doendo meu pé Eu digo, ó, ore mais um pouquinho Que vai dar certo Porque aqui em casa a gente não diz assim Eu vou comprar Não, eu digo assim, ore Que Deus vai mandar Né, Bel? É E tu orou? Uhum Olha só Aí agora vamos para a novidade Olha assim, essa aqui era a velha O antes E o depois E o depois Escreve aí, qual modelo você acha que a gente comprou? Acho que não tem como Não tem como, né? Eu não gostei foto Vai, bora Ó Essa aqui é a nova sandália da Bel Até parece, né? Um pouco Não, se eu fechar, vai ficar rosa Vai ficar rosa Vai, então Não dá pra fazer Não, fecha, abre Olha só Até parece, né, ó Só que essa daqui é de plástico Então não vai ter problema de Descascar Descascar Como essa, ó É da Ipanema Esse modelinho E assim, eu achei muito lindo A Bel gostou, não foi, Bel? Uhum E aí bota a calça no número 33 Ui, eu tô de novo Número 33 e 34 Então o pé dela cresceu Dois Duas numerações E esse é o primeiro modelo, ó Pera aí E como a Bel tá calçando já Um número maior, né? Um número grande De 33 e 34 Lá na mesma Na mesma prateleira Eu encontrei o quê? Um igual pra mim Olha só que linda Do mesmo jeito Do mesmo jeitinho mesmo Vai, Bel Olha aí Mesmo jeito Mesma cor Vamos andar iguaizinhas agora Olha que linda Ela é bem bonitinha, ó Bem É bombadinha Bem arrumadinha Da Ipanema E a gente vai usar Iguais agora Vendo como Deus é bom Ela é muito macia Muito gostosa Pois é Se Deus quiser Não vai fazer calo no pé, né? Vamos usar hoje Vamos pra igreja hoje Com essa chinelinha Ou com outra, né? Aí tem outra Porque a bênção foi grande demais Não sei qual eu vou usar hoje Eu fiquei assim Muito alegrada Porque o preço dessa chinela Foi R$21,00 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 É porque é Ipanema, né? Não é uma sandália É tipo de couro Mas é muito em conta Tipo R$21,00 Mas no sandálio dessa daqui Pois é É muito, muito em conta Então A gente comprou Você gostou? Comenta aí embaixo se você gostou Tipo assim, eu acho que eu prefiro desse modelo aqui Do que esse daqui Porque esse daqui se descasca É, e essa daqui pode lavar, né? É Pode lavar Esse é o bom dessas chinelas Muito linda E a Ipanema Arrasou nesse modelo Aí o outro modelo Olha só que lindo O que? Rosa Rosa Olha só que lindo Essa aqui é uma sandália Uma chinelinha Também dá pra ir pro conto, né? Dá pra ir pro conto também Com vestidinho Com roupadinho Com vestidinho de coelhinho É O único que ela tem Vai dar certo Vamos morar agora pra roupa, né gente? Olha só Vamos morar mais um pouquinho Sela Belinha, agora Vou colocar roupa Vamos morar mais um pouquinho É Aí, ó Essa daqui é a Bela E a minha, vai E a Olha só que linda Iguais Iguais E essa daqui foi 16 reais Muito A gente já tá no pé E filmar pra você Pra você ver como é que ela fica no nosso pé, tá? Aí foi isso Pra Belinha E pra mim Roupa vai ser na próxima oração Aí pro Berga A gente comprou um sapato E meias O sapato do Berga Ficou apertado Porque eu fui sozinha com o Isaías O sapato do Berga Mas não é que a sua câmera não esteja torna O sapato do Berga Ficou apertado E eles foram agora trocar Hoje é domingo Então a gente vai pro culto hoje Eles foram trocar Já já eu mostro o tempo do Berga Pra poder subir Aí nós compramos pro papai Pro Berga Uma calça jeans Foi 60 reais Essa calça E eles estão usando o mesmo tamanho É o número 38 O Berga e o papai Estão usando o mesmo tamanho, ó Uma calça jeans Lavado bem Bem tradicional Aquele jeans normal, né? Muito bonita E Igual, ó Pros dois Pro Berga e pro papai E pro Berga A gente comprou uma blusa Que o Berga também cresceu muito Não vem só usando a roupa Quase É, o Berga tá usando a roupa Igual é o pai dele Aí compramos essa blusa pro Berga E foi 30 reais Essa blusa aqui Pro Beber Ficou lindo Já que eu culto hoje Aí quando a gente for Eu ainda tô em dúvida de qual eu vou usar Eu acho que eu mostro nesse vlog Ou eu gravo no outro vlog É, a gente indo pra igreja E o look de todo mundo, tá? Mas só quem teve roupa nova Foi o Berga E o papai A Belinha vai com esse vestido aqui Que é lá da Sonhos de Liz Que é o vestido que ela tem usado todo mundo Tipo a farda É a farda dela Não, mas é a primeira vez que eu uso esse vestido É, nessa igreja, né? É, nessa igreja Ó, esse vestido ele é lá da loja Sonhos de Liz Tem a etiquetinha aqui ainda É uma amiga, Raquel Ela envia pra todo o Brasil, tá? E é muito gostoso o tecido Ela tem muitos modelos bonitos Eu vou ver se eu compro um vestido pra Bela dela Porque vale muito a pena Eu lavo na máquina A Bela usa direto, direto Só tem esse agora, de verdade Vou mostrar a gaveta da Bela pra você, tá? Mas também não são tão bonitos Não, a Bela tá só com esse Que é de ficar em casa Que é curto E tá meio manchadinho também É, tem que ficar em casa Porque ele já tá manchado, né? Ela já ganhou ele de segunda mão Foi de segunda mão, não foi novo Aí ela tá com essa calça A Bela tá precisando de roupa, de verdade Mas vamos olhar mais um pouquinho, né? Outra calça Que foi essa que a Mirelle deu pra ela Outra calça A gente não comprou roupa no passado Não foi, Bela? Compramos, não foi? Não Essas daqui Foi A Bel cresceu tanto Que assim, me surpreendeu Essa bolsinha aqui foi das que eu comprei da última vez Pará, papai chegou Abri a porta E essa calça aqui Já vai Tem roupa pra lavar? Acho que não tem não Mas pra ir pra igreja mesmo Ela tá sem roupa Mas vai dar certo Vamos orar mais um pouquinho, né? Que a gente ensina pros nossos filhos assim Não tem Peça pra Deus Ore Que Deus vai abençoar E a gente vai encontrar Se Deus quiser Deus manda E agora eu vou cuidar aqui Já já eu volto Pra mostrar O sapato do Bebe, tá? Eu vou aproveitar Ah, no pé, né? Vou gravar o nosso pé, tá? Pera aí Não, 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 não Mulher, deixa eu descer Ah! Vamos Tchau, tchau Olha só Esse estragonofe de frango Muito gostoso Tá uma delícia Foi bem facinho Eu só coloquei Meia cebola Um tomate Pimentão Refoguei a carne Um sal Tempero Depois que cozinhou Eu coloco O extrato de tomate E creme de leite Tá tão gostoso Vamos almoçar O sapato do Bebe É azul É azul Teve que trocar Eu tinha escolhido o preto Mas aí ele foi trocar E trouxe azul E é esse O Taês também ganhou uma sandália Que ele tirou do pé agora Mas ele dormiu com ela Foi amor? Foi Já já eu apareço aqui pra finalizar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Bora, bora, bora Bora, bora, bora